E aí A cena aqui ó, a nossa, deve ser a nova feirinha Vou mostrar pra vocês lá, o primeiro lá, o primeiro ali foi feito pelo Daguas, né? O Daguas que eu fiz aqui ali, é um parceiro meu Tem alguns aqui, esse aqui foi feito pelo Tiano, filho dele A balde Daguas Vou mostrar pra vocês aqui, até no... Olha aí galera, tem um encontro de carro ali ó Vou passar aqui na... Aí pessoal, ó Tá vendo? Olha que bacana aqui ó Show de bola, né? A balde de Daguas Ela fez um barco aqui ó, uma canoa, né? Olha essa folhagem aqui pessoal, quem não conhece, eu também sou artista plástico, né? Adoro ver essas artes aqui ó, a folhagem dele que maravilhosa, ó Tô de bola Vou mostrar aqui ó, a borboleta que fizeram aqui A borboleta minha que maravilhosa ó Depois eu vou mostrar a tataruga ali pessoal A Sunset Tato, olha lá Tá tudo aqui ó A Sunset Tato que fez aqui Aqui é do Tiano Tiano Mendes, pessoal, olha lá, tá ali tá o... O arroba dele, o Tiano Mendes, beleza? Então vamos lá, vamos continuar Aqui botaram um... Uma tela aqui, vai atrapalhar um pouquinho, pra ver? Mas aí ó... Ó que show aqui Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui o arroba dele aqui O arroba é... Atelier... 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 Dos... Plautas... Aqui ó, fizeram uma folhagem com o cano aqui ó Tô de bola também ó... Aqui tá o arroba aqui ó pessoal ó Depois de qualquer coisa vocês apertam a pauzinho pra vocês assistam Pra vocês... Conhecerem lá Vou mostrar aqui Olha lá a feirinha perto da Nato E a finca lá Ó, também é do Tiano Mendes aqui também ó Olha aí a baleia... A Jubarte aí... Olha o Jubarte né Aqui ó... Atelier... Atelier dos Plautas... Isso aqui ó... Top né... Aqui é um tubo aí ó... Uma onda né, o tubo... Uma flor aqui ó... Uma flor aqui ó... Linda essa flor aqui ó... Linda essa flor aqui ó... Tô de bola né galera... E ali tem outra... Outro painel ali ó... Uma flor aqui ó... É a flor aqui ó... Uma flor aqui ó... Uma flor aqui ó... Um... Um ano num... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho